O governo confirmou nesta terça-feira a ampliação dos prazos para que empresas e empregados firmem contratos de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho para fazer frente ao impacto econômico gerado pela pandemia de covid-19. Segundo o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado já no Diário Oficial da União, a redução de jornada e salário poderá ser estendida por mais um mês e a suspensão por outros dois meses. O aval para a prorrogação das medidas já estava previsto em lei sancionada na semana passada, mas faltava ainda a regulamentação para começar a valer. A gente aprofunda mais o assunto conversando agora com o advogado especialista em direito tributário Bernardo Almeida, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes aí do Isso é Bahia. Bernardo, na época em que a medida provisória foi baixada, isso foi no início de abril, criando o que veio a ser chamado de programa emergencial de manutenção do emprego e renda, já se levantava algumas possibilidades de contestação judicial sobre, por exemplo, o fato de as empresas não poderem aplicar alguns dos pontos da medida sem a participação do sindicato. Agora, com a ampliação dos prazos com base nesse decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, é uma discussão que continua válida? É uma discussão que ainda deve permanecer, mas sem sombra de dúvida, Jefferson, o fato de ter sido convertido em lei confere uma maior segurança jurídica tanto aos empresários e aos trabalhadores que foram abrangidos aí por essas medidas inovadoras em tempo emergencial. Então, sem sombra de dúvida, ainda é uma discussão que deve se seguir, mas o fato de ter sido convertido em lei da maior segurança jurídica, sem sombra de dúvida. E segurança jurídica é tudo que se precisa num momento como esse, né, Bernardo? Sem sombra de dúvida. Esse estado calamitoso que estamos vivendo em função da pandemia, com redução de receitas para os empresários e a própria instabilidade do trabalhador, de permanecer ou não, essa medida emergencial, ela veio justamente conferir um instrumento a mais, tanto para o gestor, para o empregador, que viu ali o seu negócio perder, perder, fechar e perder receita, mas as contas continuam vindo. Então, você tem a possibilidade de manter o seu colaborador, o seu empregado no seu quadro, sem colocar aquele empregado na rua, você pode manter a dignidade do trabalhador, seja por meio da redução da jornada de trabalho proporcional, com a contrapartida do estado, através do benefício que foi constituído pela medida provisória agora convertida em lei, ou seja, pela suspensão do contrato, mas também com a contraprestação do estado. Eu acho que é o... sim, pois não. Você aposta, então, na eficácia dessa medida, não é? A própria Secretaria-Geral da Presidência já divulgou uma nota dizendo que essa medida vai permitir que as empresas tenham um tempo hábil, não é? Para se reestruturar, preservando, assim, seus postos de trabalho. Você acredita na eficácia? Acredito, acredito sim. Acredito, inclusive, que é um instrumento sanitário nesse momento. Porque é aquilo que a gente observa no dia a dia. A gente tem visto as medidas sanitárias que devem, sim, ser seguidas pelo trabalhador, pelo empresário. É porque a pandemia está aí, é uma realidade que se impõe e as pessoas estão morrendo. Estamos chegando a isso, anunciando quase 80 mil mortos, quase 80 mil cidadãos. Então, aquela empresa que se viu diante da medida sanitária de restrição, consequentemente, a redução de receita, ter um instrumento como esse, de manutenção do emprego e renda, com a contrapartida do Estado, ela é só lutar. Então, penso que a eficácia vai ser garantida, sim, dando a insegurança jurídica que, nesse momento, nós precisamos. E, Jefferson? Bernardo, a MP foi apresentada pelo Presidente da República e ela passou pelo processo de tramitação do Congresso Nacional, como manda, antes de virar uma lei. Teve alguma alteração no Congresso Nacional que seja significativa no texto original encaminhado pela União, pelo Governo Federal? Seja significativa não, tá, Fernando? A princípio, foram mantidos os principais pontos com relação ao que já havia sido previsto na medida provisória, que é o que mais importa para o trabalhador e para o empresário, que é a possibilidade da suspensão do contrato e a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário. Os pontos principais foram esses, e esses foram mantidos aí, durante a tramitação da medida provisória, para que fosse convertido em lei. Para o trabalhador, quem está na ponta, na verdade, qual o impacto dessa lei, Bernardo, que pode ser sentido mais facilmente por ele? Penso, Fernando, que o impacto é no dia a dia. Aquele trabalhador que tinha aquela sua jornada de trabalho lá de oito horas diária, estava ali no batente todos os dias, quando veio a pandemia aí, os empreendimentos precisavam fechar, consequentemente, a jornada de trabalho dele pode ser reduzida, então, até mesmo para manter a segurança do trabalhador, frente às consequências da pandemia, reduz a jornada de trabalho, o seu salário, consequentemente, que é reduzido pelo empregador, só que tem a contrapartida do Estado, que é o benefício. Então, na prática, vamos colocar assim, a redução da jornada de trabalho com a contraprestação do Estado, ele deixa de receber uma parte do que vinha recebendo pelo seu empregador e passa a receber por parte do Estado. No caso de suspensão, da mesma forma, não vai estar ali no dia a dia na labuta, mas vai ter a contraprestação por parte do benefício instituído pela MP e agora convertido em lei. Mas é de se imaginar que, embora a garantia de pagamento durante a suspensão do contrato ajude a proteger a renda dos empregados... De fato. Mas essa natureza indenizatória e não salarial, isso pode causar prejuízos para os trabalhadores, não? Veja só, eu acredito que nesse momento, Jeff, o momento da pandemia, ela, de fato, impõe medidas urgentes, certo? E tratar essas medidas urgentes, no momento como esse, uma redução de jornada de trabalho, mantendo o benefício, mantendo a capacidade econômica, financeira, do trabalhador e da empresa, eu acho que nesse momento é o que é o mais importante, sabe, Jeff? Está certo. Bom, a gente fica na expectativa de que, como você mesmo disse, possa representar um fôlego, não é? Seja para as empresas ou para os próprios trabalhadores, que, de certa forma, teriam seus empregos assegurados. Agora, imaginando a continuidade dessa crise, desse momento de dificuldade financeira, econômica, generalizada, o que mais você vislumbra como medidas necessárias para conter o avanço dessa crise, Bernardo? Olha, Jefferson, o governo vem tomando algumas medidas que são interessantes nesse momento, pensando de dúvidas. Um deles é o que nós estamos falando agora, redução, ampliou agora, como você anunciou antes de me chamar aí, ampliou esse programa por mais 30 dias para... igualou 120 dias aí para as duas medidas. E ontem também foi lançado, foi por meio de portaria do Ministério da Economia, foi permitida a contratação de trabalhadores que haviam sido demitidos em até 90 dias. Essa medida é um incentivo à recontratação, recolocação de trabalhadores. Em tempos normais de temperatura e pressão, ou seja, sem a pandemia, a recontratação, em período anterior a 90 dias, seria presumida fraudulenta pela legislação. Com essa portaria de ontem do Ministério da Economia, possibilita a recolocação, a recontratação, pela mesma empresa, nas mesmas condições, para deixar isso claro, do trabalhador. Então, são medidas que vêm colaborar no enfrentamento a esse estado de calamidade pública. Fora isso, eu também vejo como salutar aí medidas de incentivo e acesso ao crédito, tanto às famílias afetadas, quanto às empresas. Tá certo, a gente agradece a você, Bernardo Almeida, advogado especialista em direito tributário, conversando conosco sobre esse decreto que garantiu a ampliação dos prazos para que empresas e empregados firmem seus contratos de redução proporcional de jornada, também de salário, e de suspensão temporária do contrato de trabalho. A redução de jornada e salário agora pode ser estendida por mais um mês e a suspensão por outros dois meses. Bernardo, muito obrigado mais uma vez e um bom dia. Eu que agradeço o espaço, um bom dia para todos. Esse papo todo vai estar disponível logo mais, você já sabe, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h42, na tarde e a fim.